Olá, eu vou aqui explicar através deste vídeo como é que qualquer criança pode ter na sua área de aula digital as salas criadas pelos professores, onde os professores colocam dentro destas salas atividades dirigidas para eles. Portanto, vou aqui tentar explicar como é que chegamos aí. Basta só clicar aqui em as minhas salas. Neste momento eu já tenho aqui estas duas salas, mas vocês não vão ter... Quem está agora a iniciar tudo não vai ter nenhuma, mas eu vou associar outra sala, porque podemos associar várias salas. Uma de matemática, outra de português, outra de estudo do meio. Portanto, eu vou associar outra sala, basta clicar aqui associar sala. Vou pôr aqui o código que a professora me mandou, que neste caso é este código. Pronto, vou pôr aqui o código, não é? E vou... E vou adicionar. Neste momento eu tenho uma sala nova, que é a matemática teste. A professora ainda não colocou lá atividades nenhumas. Se eu quisesse ver as atividades, eu ia aqui a trabalhos, não é? A professora ainda não colocou, mas vai colocar depois de toda a gente se registar e de adicionar estas salas, a professora depois vai incluir atividades dentro destas salas. Para vos mostrar uma outra sala já criada, não é? Posso entrar aqui na minha sala de português, aqui nas salas, clicam aqui numa sala qualquer. E neste momento eu vou a trabalhos, não é? E neste momento esta sala já tem trabalhos, porque o professor já atribuiu os trabalhos. É só carregar nos trabalhos, não é? E agora está a demorar... Pronto, entrar nos trabalhos, por exemplo, leituras e mais leituras, não é? Vamos clicar em leituras e mais leituras. E... Está a demorar um bocadinho de tempo, não é? A leia está aqui um bocadinho em manutenção e pertinta. As coisas estão aqui a demorar... Vou pôr aqui um bocadinho de pause. Ora, já abriu. Portanto, aqui depois vocês têm um enunciado e têm várias atividades que podem fazer sozinhos e que já foram previamente selecionadas pelos vossos professores. Pronto. Clicam aqui, por exemplo, neste... Preciso aqui ativar o flash. Ok? Permitir. Tem aqui neste momento uma leitura que podem ouvir. Podem fazer vários tipos de atividades. E não estão assim a fazer atividades ou calhas. Portanto, a professora seleciona as atividades que são próprias para cada criança. Pronto. Espero que tenha ajudado. Sempre que querem voltar ao início, é só voltar aqui à caixa de entrada. Pronto. Neste caso, voltámos aqui a fazer outra. Pronto. E é simples. Podem sempre voltar atrás e voltar a entrar noutra sala de outra disciplina. Espero que tenha ajudado.